Por acima de tudo o amor Bem, quem assistiu o primeiro programa, quem assistiu o primeiro e segundo bloco desse programa pode ter certeza que vocês estão se enriquecendo e vão se amadurecer muito na sua fé em saber que de fato servir a Deus no amor, na profundidade, na honestidade de servir a Deus é uma coisa que não é comum, que não é fácil de maneira nenhuma é fácil imagina a missão Dom Milton, Padre Constância como é que é essa luta na construção de aprofundar essa forma íntima de servir a profundidade do amor que Deus exige daquilo que Ele deu para cada um de nós eu relatei histórias, tenho mais uma para relatar que foi um dos primeiros a ser ouvido pela postuladora, pelo grupo que veio responsável pelo tribunal, foi talvez o primeiro mas ainda quero contar mais uma história nesse bloco mas agora eu quero que todos também possam aprofundar um pouco o último bloco e o último programa que se Deus quiser nós vamos fazer outros programas ainda falando sobre o Padre André mas, Padre Constância, quero que o senhor testemunhe com a sua forma tão íntima de conhecer a vida, conviver 24 horas com o santo coloca para nós alguma história dele que possa fazer com que as pessoas sintam quem era ele Bom, o Padre André, ele, como dizia, ele era uma pessoa que se abastecia de Deus quando ele estava em casa, de modo particular, nos últimos anos, que não tinha mais a obrigação, o compromisso da paróquia então ele passava, vamos dizer assim, horas e horas na capela porque ele sentia a necessidade deste estar com Deus e os padres que moravam na nossa casa, os padres hóspedes se espelhavam, experimentavam, viviam a espiritualidade dele e sentiam que aquele é uma pessoa diferente é uma pessoa diferente o exemplo dele, o testemunho dele, a vida de oração dele a convivência na comunidade com os outros dele fazia com que os padres hóspedes, todos nós, sentíamos como era importante ser padre daquele jeito daquele jeito, a missão do padre, a vocação do padre daquele jeito e ele, eu acredito que, em modo particular, nos últimos anos da sua vida ele conseguiu, conseguiu se identificar cada vez mais naquele carisma e a espiritualidade do seu fundador, do padre Mário Venturini no qual exigia que os padres, os nossos padres, se tornassem cada vez mais santos para poder ser de exemplo para os outros e rezar pela santificação dos outros eu acho que o padre André foi um grande, um grande testemunho disto viver a sua vocação como padre da congregação de Jesus Sacerdote de um padre Mário Venturini e, ao mesmo tempo, alguém que doava inteiramente a sua vida pela santificação dos padres e pelo bem do povo que Deus lhe confiou que bonito, que bonito Bom, Lucila, fala você agora também nós estamos no último bloco o que representa o padre André na sua vida o que representa esses objetos dele? O padre André, eu acho que, como já foi dito várias vezes a gente está sempre falando a humildade, o amor dele pelas pessoas, por Deus aqui nós temos, nós falamos de alguns objetos foi até assim, alguns escolhidos, ele tinha muito amor pelo sacerdócio dele a estola ali que nós temos ele não tinha horas, como o padre Constante já disse também podia chegar a qualquer hora na casa dele bastava chegar lá e falava padre, eu preciso me confessar, eu quero conversar ele estava sempre disponível ele não tinha aquela coisa não, hoje eu não posso, hoje eu tenho compromisso não, igual o senhor disse às vezes ele pegava a pessoa fazia com que a pessoa levasse ele nas casas como ele fez com a filha do senhor para quê? Por quê? Porque ele estava ali para o povo o terço, a oração eu lembro de um episódio que o padre Ângelo que faz parte da congregação também de Jesus Sacerdote ele conta que uns dias antes do padre André morrer quando ele ficou internado em Rio Preto todos iam visitá-lo e um dia o padre Ângelo foi visitá-lo também chegando lá, entrou duas, três pessoas antes dele conversaram com o padre André e tudo chegou a vez do padre Ângelo chegar para conversar chegou lá e falou assim, e aí padre André, como o senhor está? ele respondeu ao padre Ângelo não vamos perder tempo não, reza o terço comigo porque a gente precisa rezar então ele não queria nem falar mais sobre ele porque ele falou, eu já tinha falado já com as outras pessoas então ele falou, não vamos perder tempo não reza o terço comigo para explicar isso melhor, nós tínhamos senha pegava a paróquia, a gente distribuía uma senha a maioria esperava uma semana, dez dias na fila porque tinha uma hora de visita na UTI e aí podia entrar cinco, seis pessoas então tinha fila, fila eu tive de entrar na fila, mas eu posso garantir que eu furei a fila e tomei uma bronca de ter furado a fila ainda e esse é impressionante o carisma que todos queriam ir lá e ele tinha esse amor muito grande pela oração tem até outra frase aqui que eu gostaria de ler dele que quando ele estava para completar 90 anos ele morreu, ele ia fazer 91 ele escreveu a última carta para a família dele, para a sobrinha e ele escreveu para a sobrinha falando assim que era para ela passar para os outros parentes ele escreveu assim até logo, nos vemos todos no céu sem que falte ninguém não por nossos méritos mas pela misericórdia de Deus que morreu na cruz para nos salvar então quer dizer, um pouco antes de ele morrer ele já se despediu de todos e falando olha, até logo, nos encontramos no céu não tem que faltar ninguém então ele já colocava, por quê? porque ele sabia que a misericórdia de Deus era maior então não era pelos nossos méritos que a gente ia para o céu, mas pela misericórdia de Deus então ele sempre colocava isso, esse amor essa misericórdia que bonita, que história olha, para vocês terem quem está nos assistindo estão tendo a oportunidade ímpar de saber a história e naturalmente vocês estão enxergando o Padre André D. Milton, nós estamos já eu tenho só uma historinha que eu queria que valesse como um milagre mas é do passado vou deixar para mim, para o último momento queria que o senhor desse mais um testemunho do Padre André há um episódio no final da vida do Padre André que a mim sempre me chamou muito me chama muito a atenção enquanto aguardavam a chegada da ambulância que via levá-lo para Rio Preto onde ele terminou a vida dele alguém ligou na casa paroquial pedindo um padre que pudesse atender um doente e não havia ninguém ali além do Padre André e o Padre André que estava já bastante fraco enquanto esperava a ambulância ele sai vai atender o doente dizendo olha, primeiro o outro e quando ele volta ele volta ele pega a ambulância e vai para o hospital onde ele termina a vida dele esse fato para mim ele é emblemático na vida do Padre André o Padre André é alguém que viveu a partir dessa lógica o importante é o outro o importante é atender a essa pessoa é socorrer essa pessoa e ele compreendia que grande parte das situações não dá para deixar para depois tem que ser agora não adianta acionar o SAMU não, sou eu que tenho que ouvir essa pessoa acolher essa pessoa atender essa pessoa o Padre Constante já falava já falou isso no programa mesmo na hora da refeição estava refeição estava tomando a refeição deixava a comida no prato tocava a campainha ninguém não esperava que os outros se dispusessem a abrir a porta atender a pessoa era ele que ia atender o importante é o outro então na minha leitura eu vejo que esses três aspectos englobam um pouco a santidade do Padre André é um homem que vive na perspectiva da eternidade ele não é um assistente social é um homem que vive na fé alguém que vive tendo em vista diante dos olhos o céu depois é um homem que viveu que viveu a sua missão sempre na companhia da cruz não foi uma vida fácil o Henrique contou o fato da capela a gente sabe que nos detalhes deste fato houve uma série de desencontros uma série de situações que certamente se fosse no caso de um outro ele reagiria de uma maneira muito mais muito mais forte e o Padre André se submete se sujeita Deus havia previsto isso para nós então alguém que vive a alegria da entrega convivendo com a incompreensão convivendo com a inveja convivendo com a falta de amor e por fim é um homem que vive para o outro o importante é o outro então ele não pensa em si ele pensa mais no outro bom eu quero terminar também dando um testemunho que eu sei que isso não vale de forma nenhuma para porque mas é um testemunho de um milagre no tempo que ele era vivo eu tomei essa bronca contei a história da nossa passagem na na visão mais íntima que ele adorava fazer o acolhimento até a casa de servir a Deus a capela a igreja e aí eu reformei um hospital que é um hospital de cuidados pariativos que é o hospital São Judas depois eu tenho que contar porque que eu também brincava que ele era meu São Judas porque eu brincava que ele era igual São Judas o pouco eu estudei de São Judas e e aí eu vi que eu construí rapidamente um lugar que eu queria que cada família que paciente fosse morrer tivesse o direito de ficar num leito individual com cinco poltronas e duas camas a mais para ficar oito pessoas da família para aquele calor humano no fim da vida para que aquele perfume da família ficasse no quarto era uma coisa que meu pai me ensinou muito o momento final da vida toda a família precisa estar de mãos dadas porque é a alegria que ele vai sentir o valor de viver os últimos dias mais feliz que ele viveu no tempo que às vezes teve desentendimento na família então eu tinha de fazer um hospital e aí eu comi muito o terreno eu comi todo o terreno o terreno era no centro da cidade e fiz um hospital quando eu vi sobrou um terreno também pequeno e lá tem 100 tinha 80 pessoas com mais 80 acompanhantes no mínimo 150 e o terreno que sobrou eu falei termina na obra eu faço a capela capela de São Judas quando terminou o arquiteto me fala na capela cabe 50 pessoas eu falei mas como o terreno é grande ela falou não tem jeito tem caixa d'água tem isso tem aquilo você só vai poder usar metade do terreno que sobrou eu falei meu Deus do céu ele vai me excomungar eu nunca mais sou mais amigo dele porque eu já tinha apanhado de um tanto para trás que eu falei se eu não aprendi eu não posso de forma e entrei numa angústia profunda às 5 horas da tarde fui com um engenheiro arquiteto dois engenheiros eu queria fazer uma capela padre Constâncio de dois andares eu falei eu faço dois andares mas eu não vou poder desagradar ele e naquela preocupação naquela angústia que eu tinha de não fazer uma capela que não comece 150 pessoas porque a capelinha antes era de 20 pessoas e o hospital tendia 120 pessoas aquilo era um desastre para ele aquilo era um desrespeito com Deus para ele então eu falei o que eu vou fazer e entrei numa profunda angústia quando eu vou no outro dia seguinte eu chego no meu escritório mas foi a coisa mais impressionante às 5 e meia da tarde eu saí deprimido às 8 horas da manhã toco o telefone um vizinho o vizinho que 40 anos era vizinho e que tinha sido um desentendimento com meu pai numa sociedade no próprio hospital morava do lado nunca nunca me ligou e nunca conversou comigo me liga às 8 horas da manhã e fala eu preciso vender minha casa o corretor que me ligou o Joãozinho da Queops aqui a perna bambiou falei ele está brincando eu não preciso da casa eu preciso do terreno que é do lado é o terreno que eu preciso construir a capela e o mais incrível o mais incrível eu tinha o dinheiro exatamente do valor que ele queria na casa ele precisava de comprar uma casa menor que ele estava em dificuldades chamado Dr. Batista e ele então me oferece na primeira ligação do dia oferece o terreno eu fazer uma capela para 200 pessoas e que completou o projeto do cuidado espalhativo que era o sonho da vida dele e o incrível disso tudo é que essa atitude do terreno aparecer eu chorei torrencialmente porque eu tinha exatamente nunca tive um tostão na conta aquele dia eu tinha o dinheiro exatamente da casa comprei o terreno em 90 dias eu fiz a capela e concluí o grande sonho dele do tamanho do corpo do tamanho da alma no hospital mais importante que nós temos chama Hospital do Amor e tem histórias lindas mais lindas dessas histórias que eu convivi com esse santo e eu tinha certeza que Deus me deu aquele presente acabou com a minha angústia na alegria de eu ter oportunidade de fazer o complemento do cuidado espalhativo é cuidar do corpo com a família e cuidar da oportunidade de cuidar da alma do tamanho que nós ficamos esse somos é uma história íntima que nós podemos contar para vocês que quem nos assistiu possa saber o valor que tem essa obra de ser uma obra de amor então ela é uma obra de Deus e eu tenho a oportunidade de conviver ainda até hoje olha a benção que eu tenho do clero que eu tenho meus amigos que rezam por mim e o amor que Deus me deu de continuar o padre André está aqui no Dom Milton está ali no padre Constantes está aqui na Lucila nós estamos em união de corpo e alma com o padre André e vivemos essa alegria de servir a Deus no hospital de amor quem nos assistiu que pense o tanto que é importante existir essa intimidade com Deus como nós temos aqui é isso que eu queria mostrar para vocês ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo é agradar a Deus é só fazer o bem sem olhar para quem ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor por acima de tudo o amor é só fazer o bem 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 que nem conheça